E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, vocês viram aí que no último vídeo que eu gravei recente aqui no canal, a gente estava indo andar com um novo jet ski. Inclusive, eu escolhi um nome pra ele e eu vou mostrar pra vocês na hora que a gente estiver do lado dele. Da última vez que eu fui pra gente poder andar com o jet, o tempo, mano, tava igual tá hoje assim. Meio nublado, né? Umas nuvens meio cinza. É. O céu inteiro cinza. E, mano, começou a cair um pé d'água, começou a cair uma chuva que eu tive que abortar a missão. Não teve como eu ir andar com o jet ski, porque, mano, tava chovendo muito e não ia ter como eu fazer toda a gravação debaixo de chuva. Até porque a minha câmera principal não é a prova da água. Da última vez eu fui com o Uno, só que hoje eu não vou com ele não, mano. Eu até queria, rapaziada, ir com ele, tá ligado? Porque, né, vocês estão ligados que o Nera, mano, ele, tipo, ele é chavoso. Eu não entendi por que ele tá baixando só de um lado. Poxa, Uno, o que que tá acontecendo contigo? Olha lá. Nossa senhora, achei que ia sair a roda, rapaziada. Iê, ó, vou deixar o Uno aqui. Não vou de Uno. Mano, tô precisando aqui, ó, ressuscitar a Tudei de novo. Tudei já parou de novo. XJão ficou sem bateria. Tá difícil aqui em casa, né, as coisas, né, mano? Tipo, parece que tudo vai dando uma estragada. Isso que dá, às vezes, ter mais de um veículo, né? Eu sei que é assim. O Jet Ski, ele nem tá mais aqui em casa. Porque, justamente por causa disso, é complicado ficar ligando direto, ficar dando aquele trato direto. Por isso, eu deixei ele numa marina, em um rio, aqui próximo de Londrina. Bem pertinho. É coisa de minutos, tá ligado? E nesse exato momento, a gente vai pegar a PowerShell aqui, porque a gente vai lá no Jet Ski. Da última vez deu ruim, mas hoje vai dar certo. Ô, Miguel. Ô, Miguel. Da última deu tudo errado. Caiu uma tempestade, hein? Nem saímos de Londrina e começou a chover. Nem saímos de Londrina e começou a chover. É, agora acho que vai dar bom, hein? E detalhe, hoje a gente tá indo preparado. Porque eu falei pra galera que entrou uma sacola. Como que é o nome daquela parte? Rotor? É o rotor da... Acho que é o rotor da turbina. É o rotor da turbina. Entrou uma sacola, rapaziada. Nesse tal rotor da turbina do Jet Ski, que, mano, travou o rolê inteiro. Hoje a gente tá indo preparado, rapaziada. O outro colete tá lá no Jet. A gente tá levando aqui uma caixinha de ferramenta. Onde que abre mesmo? Aqui, ó. Ó, caixinha de ferramenta. Abre-te. Ó. Caso eu precisar arrancar alguma coisa, fazer alguma operação lá no Jet Ski, nós vamos estar preparados. Tão levando aqui a caixinha de ferramenta. Ali atrás, no banco ali, não dá pra ver, mas tem algumas coisas. Miguel, acho que hoje vai, hein? Hoje vai. Hoje vai? Hoje vai, pai. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Rapaziada, eu tô muito feliz com esse Jet Ski. Vocês não têm noção, mano. Joguei até sal grosso nele pra espantar a inveja. O bichão é brabo. E, mano, a parte legal dele tá numa marina é que nós vamos chegar lá e ele vai tá no brilho, tá ligado? Ele vai tá limpo. Ele vai tá, mano, apto pra nós meter marcha nele. Então, vamos sair daqui de casa. Vamos entrando aqui no carro. Nós vamos lá visitar o Jet Ski. Ih, já dá aquele rolê que eu quero pegar as manhas de colocar as câmeras nele, né, Miguel? Porque nós quer fazer um vídeo, mano. Vai ser da hora, hein? Que lá tem uns lugares lá que eu vi que tem umas minas. Dá pra fazer até um teste das interesseiras lá. Tem uns lugares top lá. Lá, mano, é terra das interesseiras da lancha. Então, não tem como fazer um teste das interesseiras lá e meio que não dá certo, né? É, então. Tem umas lanchas lá que às vezes tá cheio de moeda, né? Então, eu sei que é assim, ó. Vamos ligar aqui. Arriba. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos sair daqui de casa. Eu vou gravando aí pra vocês, né? Uma meia hora até chegar lá. Não vou gravar meia hora sem parar aqui porque vocês vão ficar meio entediado. Eu sei que é assim. Vamos sair daqui, ó. Vamos dar um breve tchau pra casa de gravação. Já a gente volta. Bom, vamos que vamos, né, moleque? Bora que bora. Vai ser daquele modelo hoje, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos, vamos que vamos, rapaziada. Dale. Dale, dale, dale. E, rapaziada, será que ela vai chegar rápido, mano? Nossa senhora. Mano, tem que ir rápido, velho. É descar e chuva de novo, mano. Descar e chuva de novo, rapaziada. Ferrou, mano. Sei que, mano, detalhe de Porscheira. Eu queria ir de XJ, mano. Mas em XJ eu tô sem bateria, velho. Então, tipo, complicado, né, mano? E, mano, o carrinho da frente ali, será que tá fumando? Um pouquinho só, né? Nossa senhora. Tá parecendo o Miguel que pode, mano. Tá parecendo você, Miguel. Para de sair fumaça. Ai, rapaziada, ó. A Porsche ainda puxa, né, velho? Esqueça o que é isso aqui. Esqueça o melhor jeito que esse negócio anda, mano. Vai pegar, meu Deus do céu. Ah, aqui tá com 700 cavalos, né, meu amigo? Doutora elétrica gasolina aqui tá dando 700 cavalos. Original, rapaziada, esse carro tem 456, né? Só que depois que a gente fez o remap e o downpipe, foi pra 584 de roda, só no motor da gasolina. E mais um motor elétrico, que dá, acho que 130 cavalos, uma coisa assim, 140. Então, 700 cavalos, irmão. Tá dando. E aí, é um foguete, mano. De jeito assim, ó. Vai chegar rápido. Ó, vai chegar rápido ou não? Ladies and gentlemen. E pipocando. Tá, lanca, hein? Foi bem aqui que eu bati o R8, mano. Tipo, ó. De jeito que eu tava vindo aqui, rapaziada, tava tipo assim, mano. O cara trocou de faixa do nada, mano. Tipo, ali onde é que ele tá, ó. Sem me dar chance nenhuma. Complicado, hein, mano? Mas vamos que vamos, né, mano? Aprendizado. Aí, tomar cuidado aí com a rapaziada que troca de faixa do nada. Porque esse pessoal aí, né, acaba causando um acidente aí que não é nem pra ser. Não pensou? Sentador. Do nada, mano, do nada. Do nada o cara entrou na frente? É. Nossa, mano. Tem que fazer. Deve estar devagar, né? Esse carro não tinha nada. Tá tudo legal. Eu achei. É forte, mano. É doido, né? Meu frente, esse lado não tá funcionando, parece. Mano, tá pipocando muito, rapaziada. Ó. Tá botando obra na pista, hein? Então é isso, mano. Aí. O que vamos? O que vamos? E já nós chegamos lá. Ó, rapaziada. Chegamos aqui. E ó o brabo aqui, ó. A gente vai escolher um nome pra ele. Não deu nome ainda. Já tem o suposto nome. Coloquei aqui um suporte de GoPro. Nós estávamos indo aqui, mano. Pra colocar umas câmeras nele aqui. Já coloquei uma aqui, né? Só que eu não sei, mano, como que vai ficar bom esse negócio aqui. Deixa eu dar uma ligadinha nele. Vamos dar uma partidinha, rapaziada. E ó. O bichão é só o cano, velho. Fazer o seguinte, rapaziada. Ó. Deixa eu desligar ele, né? Não pode ficar muito tempo ligado fora da água. Porque a água é usada pra resfriar o motor dele. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos botar o bichão ali na água. Posicionando aqui, ó. Uma GoPro. Vou colocar outro ali atrás, né? Vamos tentar fazer umas filmagens. Vamos que vamos, né? Ó, a caminhazinha já tá ligou sozinha, parece, mano. O pessoal vai descer ali. Mano, esse rio tá bem cheio, velho. Tipo, tá um pouco sujo aqui do lado aqui. Não tem problema mais. É natureza, né? É natureza. É natureza, então tá de boa, né? Marque boa. Tá de boa. Então, ó. Vamos sair aqui agora, então. E bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos descer ali. Vamos dar um rolê. A gente saiu lá de casa. Só pra dar esse rolê aqui, mano. Então, vocês conhecem aqui melhor. Lá no lago da cidade não deu pra andar muito. Tem um compartimento aqui, ó. Pra guardar o celular. Tá? E vamos que vamos. Bora, tchulão? Bora. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau.